Eeeeee, tamo de volta com mais Final Fantasy 5 Pixel Remaster Vamos continuar de onde a gente parou? Ahn, só pra avisar, eu tô espirrando pra caramba, galera E talvez eu dê uns espirros aí durante a gravação, beleza? Vamos lá A gente tinha saído do cemitério de navios aqui embaixo, agora é só vim pra esse lado aqui Ahn, não é pra cá, é pra cá, vamos lá Qual o combate? Eu demiso o bicho Nossa, eu demiso, caramba Tatou, é tipo tatu Filho da mãe, mano Vamos lá Ahn Pra cima tá cheio de mato, não sei se é pra cima Talvez... Ah, tem uma cidadezinha bem aqui, ó Nossa, me tranca Rino gigante, que bichos são esses, cara? Toma! Cara, a Lena tá muito forte Nosso monge, a Lena, tá muito forte Carwin O quê? Vocês vieram do cemitério de navios? Vocês não são fantásticos, vocês são... Haha, o cara com medo Pô, essa parece uma cidade de toureiros, né? Interessante a música dela Vamos dar aquela descansada Encher nossa vida Conversar com os NPCs Tem nada pra cá? Opa Nada nos baús Eu acho que eu vou restocar uns itens aqui Restocar umas poções Antídoto Compro uns 10 também Colírio Colírio eu acho que não precisa comprar Na real vou comprar, vai Vamos fazer nossa jornada Seguro, né? Marreta Agulha de ouro Pra tirar a Petrify Beleza Tamo com tudo que a gente precisa Olha essa música Que música boa Eu fiquei sem grana pra comprar arma, né? As flores roxas que nascem na montanha do norte São venenosas 50 anos atrás A maioria dos dragoneses do vento Foram mortos na guerra O de Tycoon é o último deles Caramba Vamos vender umas coisas aqui Acho que tá bom Agora escudo de bronze Dá pra comprar Elmo de bronze Coraça de cobre Pronto Comprei uma armadura boa pra dois personagens aqui, né? Vamos lá Beleza Vamos vender as armas agora Acho que tá bom Não vai sobrar muita grana Mas vamos ver o que que tem aqui Olha essa música Que engraçada, mano Espada longa Eu poderia comprar uma espada longa Não poderia? É melhor que a minha espada larga Eu não vou nem entrar na loja de feitiço Porque eu tô sem dinheiro, né? Vamos vir aqui no bar Ah, você arranjou o mapa do mundo Use como item Você verá o mapa com detalhe Ah Cavaleiros Empunham Empunham com as mãos Ih, tá bêbado Eu vim dizer que tem ervas de dragão na montanha do norte Mas também é cheia de era venenosa por lá Um dragonete do vento e a rara erva de dragão Se conseguir as duas coisas vai nadar em Gil Caramba, eu vou ficar rico, é? Ouviu essa? O meteorito caiu perto de Tycoon Pena que não caiu na casa da minha sogra O cara, mano Ai Ah, consegui dinheiro Oh O que tem aqui pra pegar? Não tem nada Caramba, mano Piada com sogra Dá pra subir aqui? Não tem nada aqui Subi uma toa Vamos lá É bom explorar que a gente cata uns dinheirinhos, né? Bom Então Aparentemente eu tenho que subir em cima desse Dessa montanha e pegar Essas ervas e esse dragonete Vamos ver se não tem magia útil aqui Nevasca Proteção, beleza Beleza Silêncio, blá 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 Vambora Let's go Vamos nessa montanha aí Provavelmente a montanha é lá pro norte Ou é pra cá? É, pra cá não tem como passar não, mano É pra lá, com certeza Olha só Beleza Até que o combate tá tranquilo Eu tô achando que os personagens estão muito poderosos Talvez seja impressão minha Eu grindei um pouco Eu não grindei quase nada Eu peguei tipo um nível em off Que eu achei que o jogo tava fácil Daí eu não grindei Tomara que eu esteja errado Tomara que aqui os bichos sejam fortes Lesma de pedra Gaili gato O gato voando Pena de fênix Por enquanto os inimigos estão parecendo Que tão no mesmo nível que a gente, né Nossa, mano Lápide Que que é isso? Aê, morreu Dominei Magia negra Tá nível 2 Beleza 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 Vamos lá Agulha de ouro Beleza Pra não tomar petrify Olha os gatinhos voando, mano Boa É o seguinte Magia O nosso Ladrão Ele tem habilidade de achar passagem secreta, né Eu coloquei nele as habilidades Como que ela vai funcionar Eu não sei Essa habilidade de passagem secreta Nossa, mano Tá bonita a paleta de cores Esse Final Fantasy, não tá? Sacar fogo em tudo Vamos ver o dano que vai dar Olha, deu bastante A Lena dominou a passiva sem armas Pera aí Tá Essa passiva Ah, olha só Tá, 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 tá Eu tenho a passiva sem armas Que Que eu consigo utilizar nos outros personagens Então eu posso jogar com outros personagens Com outro job Sem ser o monge E sem arma Que eu vou dar mais dano Legal Eu só não vou colocar essa passiva Porque focar parece que é mais forte Vamos lá Vou focar no bicho que tá atrás Taca fogo em todo mundo Vou tentar roubar a Lápide Putz, zero de dano A Lápide é a imune à magia, então Ela é mais forte do que eu pensava A nossa monge, cara A nossa monja Vamos lá Vamos lá Ih, essa planta que é venenosa Agora que eu vi, mano Eu passei em cima da planta, cara Que idiotice a minha O pessoal na cidade falou Que não era pra passar em cima da planta Eu passei em cima logo Que idiota que eu fui, mano Pra cá, pra cá Passei em cima da planta venenosa Chuta Taca fogo em geral, Galuf Morreu Aqui em cima parece que tem tudo Um coca tris Tudo, tudo Aê, pronto Vamos usar a barraca Encher a nossa vida Nosso MP Vamos embora Até agora as músicas estão bem legais No Final Fantasy V O elmo do meu pai Elmo Dimitril Nossa A Lena foi atingida por uma flecha envenenada Por quê, mano? Quem foi que fez isso com ela, Lena? O chão quebrou Eu vim aqui atrás do Dragonete do Vento Mas parece que peguei algo ainda mais valioso Espera, você caça Dragonetes do Vento? É claro Os chifres deles valem uma fortuna E pelo visto eu peguei ninguém menos que a Princesa de Tycoon Sim, você vai ser um ótimo presente para o meu marido Solta ela, sua bandida horrorosa de uma figa Olha lá, o Ferris A Ferris Caiu Não Não A Ferris, velho Epa, acho que escorreguei Que pena O quê? Ela tá subindo, a Ferris Olha isso, cara Jogou uma corda Não, não é possível É o Rambo, a Ferris Lena, aguenta firme Ah, fedelhos irritantes Querem estragar meus planos Muito bem Eu terei que esmagar vocês quatro Maluco Antídoto Vamos tentar roubar ela? Nada pra roubar Hum, 80 de dano é muito ou é pouco? Hum, vamos usar fogo, ver o que que dá Dá tudo mesmo dano, os elementos Ela usa todas as magias, cara Querido, vem cuidar desse lixo Meu, que porra é essa? O marido dela Vou continuar batendo nela Ela já tá com menos vida Ela usou regeneração no marido Beleza Aê, matamos ela Nossa, cara Quanto dano Boa, foca Dá pra roubar? Caralho Olha o dano que ele deu Ih, a personagem A Lena revidou o dano que ela tomou Eita, matou A tosse voltou Beleza Eu defendi o ataque dele Bate nesse maluco Morreu Caramba, cara Bebida do poder e chicote Ferris, obrigada Caramba, cara Chicote arma de quem? Ninguém pode usar chicote por enquanto Cara, que luta foda essa daqui Vamos usar de novo a barraca aqui dentro Eu pensei que a Ferris ia cair da montanha e ia morrer Tadinha Salvou a menina ainda, mano E ela começou a luta envenenada, né? O jogo realmente Não foi só a cinemática que jogou a flash envenenada nela Vamos lá Vamos lá, Elmo e Dimitril Vamos equipar Vamos embora Caramba, mano Esse jogo tá me surpreendendo logo no começo Não tá melhor do que o Final Fantasy 4 Final Fantasy 4 é um jogo que... Que me surpreendeu melhor no começo Porque só tinha ruindade acontecendo Mas esse aqui, maluco Vamos lá Eita Eu só erro os ataques Mata o bicho Nossa Chute não pega Ataque não pega Olha lá o dragão do pai dela Hiru Ele tá muito ferido Hiru, não se preocupe Eu vou cuidar de você Não, ela vai se envenenar Lena, o quê? O que você tá fazendo? Não se aproxime Eu vou ficar bem Só preciso alcançar a erva de dragão Ela tá se envenenando Voltou Ah, que menina Dê a erva de dragão Oh, Hiru Rápido Desmaiou, mano Por favor Melhore Pelas barbas do vovô Você ficou louca, menina? Isso foi muito imprudente O envenenamento da Lena foi curado Hiru, obrigada Parece que vocês estão firmes e fortes de novo Vamos voar Na verdade Eu não gosto de altura Olha o Bart Estamos voando mesmo Olha só Olha só Olha só Pra onde é que a gente pode ir agora? Caramba Caramba, tem um castelo aqui embaixo O nosso método de transporte agora é o dragãozinho? É com certeza pra baixo Porque pro lado tem montanhas, né? Ó, galera Vols Ah, é a cidade que a gente tinha que chegar Vida longa ao rei de Vols Ele usa o poder do cristal da água para nos ajudar A torre de Vols fica ao norte É de lá que obtemos toda a nossa água Vamos descansar aqui e encher a vida Então o próximo templo é da água, né? Eu não vou comprar mais poção ou itens de cura Eu tô cheio já Ahn O cristal é mantido na torre É verdade que o cristal de Tycoon se despedaçou? Minha nossa O que tá acontecendo com o mundo? É, velho O negócio tá complicado Escudo de ferro Elmo de ferro Armadura de ferro Caramba Kimono de Kenpo Ahn Escudo de ferro, será? Vamos lá Vamos vender tudo que a gente tem aqui Que é... Que é merda Eu acabei de comprar os itens de bronze Já tô vendendo O chicote arma de qual classe, mano? Eu preciso saber de qual classe que é Cavaleiro Monge Ladino Mago branco Mago negro Será que é de mago azul? Ahn Não tenho ideia Não tenho ideia Meu bom Ah, aqui, ó É de maga branca Vamos colocar ela como maga branca? Vamos colocar ela como maga branca? Vamos colocar ela com focar? Ah lá, não Não é não O chicote não é item de mago branco, não Que estranho Vamos trocar, então Volta a ser monja, então Volta a ser a monja Coen Vamos deixar ela com... Sem arma pra ela bater normal Beleza Eu acho que eu vou trocar a classe do nosso Ladino Do nosso... Do nosso Ferris Tá nível 9 Ahn Mas não tem nenhuma classe que eu queira Deixa ele na classe dele mesmo Não vou trocar não Deixa só... O Galuf é o único que eu vou ficar meio que Pegando magia de um e do outro Vamos ver se tem arma aqui Machado de guerra ninguém usa Espada longa já tô usando Adaga já tô usando Beleza Machado de guerra ninguém usa, mano É pra qual classe machado de guerra? Pra lá tem magia Vamos ver a magia que tem pra cá Graças ao cristal a água daqui Provavelmente é mais limpa do que encontrarão Os monstros também não se aproximam Rapaz, você não tá ligado Lentidão Ah, magia do tempo Interessante Olha, Summon Beleza Comprei todas as magias de... De Summons Nem sei se eu vou utilizá-las Mas já compro logo agora Porque eu provavelmente vou utilizar A classe Summoner não tem ainda Vamos lá Caramba, a porta do castelo já abriu pra mim na hora Chegou o herói Bem-vindo ao castelo Ouvi dizer que tem uma sala cheia de tesouros fabulosos embaixo do castelo Mas se tentarem roubar, é outro lugar especial lá embaixo Que vocês vão ocupar, entendeu? Não, a prisão Ai, ai Quem foi que perguntou qual local no grupo? Qual personagem será que perguntaria uma coisa tão idiota? Escutem bem Se vocês encontrarem um monstro chamado Jacanapes Estarão numa encrenca das brabas Caramba A água daqui é purificada pelo cristal Ok, já falaram Ó, uma passagem secreta Porcaria Esses textos não são suficientes pra minha pesquisa sobre o cristal A oeste bem longe daqui fica a Biblioteca dos Antigos Com acesso ao acervo deles eu poderia pesquisar qualquer coisa Biblioteca dos Antigos Vamos lá Shiva foi aprisionada pela água pura do cristal Eu não estou inventando Tá aqui nesse livro Ok Então o Summon Shiva foi aprisionado Aqui embaixo tem tesouro Ó Barraca Pena de Fênix Diz a lenda que a deusa do gelo Shiva está aprisionada em algum lugar do palácio Talvez por isso os salões são tão gelados Ah Eu tenho que libertar Shiva, é? I have to free Shiva Oh, hey Princesa lenda, mas que surpresa agradável Hey, Volse, você está ótimo Eu vim fazer um pedido Por favor, pare de amplificar o poder do cristal da água Oh, oh, oh Você deve estar brincando Eu não posso fazer isso Meu povo tem uma vida confortável graças ao poder do cristal Hey, Volse Se isso continuar assim, o cristal vai se partir Ahn Eu fiquei sabendo do incidente com o cristal do vento Contudo Não há indícios de que o mesmo possa acontecer com o cristal da água Além disso, tenho certeza de que o povo seria contrário ao fim da amplificação do cristal Olha, não temos tempo de ficar discutindo aqui O que está acontecendo? Minha nossa O que foi isso? Um meteorito Outro? 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 Outro meteorito, cara Emergência, um meteorito caiu perto da torre O que? Não temos tempo a perder Reúna a guarda Vamos para a torre imediatamente Caramba, mano Me perdoe pela interrupção Imagino que entendo a gravidade da situação Conversamos mais tarde Vamos Caramba Vamos atrás Mas será que a Shiva não está aqui? Olha os aposentos do rei Pensei que tivesse algo aqui Vamos ver a parte de baixo do castelo que não podia ir A prisão lá embaixo está cheia de gente ruim desprezível É melhor não dar nenhuma atenção a eles Passagem secreta, doido Ah Estamos do lado de fora Não Desgraça Vamos lá Não dá para passar por aqui, não? Por que que eu vim para cá para baixo, então? Ah, não tem como passar por aqui Eu posso vir para cá para fora Por enquanto eu não consigo passar por aqui Por enquanto eu não consigo Ah, peraí Não, não consigo Não tem nenhum caminho para eu passar por aqui Por que que o jogo me deixa sair do castelo, então? Se eu não posso vir para cá Esquisito, né? Talvez ele me deixe Em algum momento explorar as outras partes Vamos falar com os prisioneiros Se tiver Nossa Beleza Tem um baú ali no final E tem bichos aqui Ih, é esse bicho que falaram que eu não lutar Nossa Fudeu Como é que foge, velho? O grupo vai morrer, galera Meu O grupo inteiro Nosso primeiro wipe O Jack Canapes matou o grupo inteiro, cara Por aqui não tem Por aqui não tem como passar Beleza Então esse castelo é muito nível alto ainda, né? O Jack Canapes matou o grupo inteiro, cara Vamos vir para cá Bicho forte da desgraça, cara O grupo inteiro morreu Torre da água Primeiro andar E que bichos são esses aqui? Ah, não dão nem dano, né, gente? Maluco É um sapo elfo Nossa Todas as torres são iguais, é? Soldado do gelo Não é trovão, ponto fraco, né? Acho que é fogo Será que a gente vai encontrar Shiva nessa torre? Nó Peraí Fogo dá mais dano Foi o que eu pensei Fogo dá mais dano que trovão Nos inimigos de gelo Paris dominou corrida Peraí Desloque-se mais rápido ao correr pelo mapa? Não Como é que eu subo aqui nesse lugar? Tem uma escada aqui no meio Tem uma escadinha pra gente subir ali no meio Ih, esse sapo realmente é mais forte Ele não tomou mais dano do fogo Eu sou Shiva, a deusa do gelo Se desejam me comandar Primeiro devem provar que são dignos Eita Nossa Vamos ter que derrotar os soldados dela Maluco, ela é muito forte, cara Ainda bem que eu revido o dano nela, né? Caramba, cara Essa Shiva é muito forte Olha isso, eu vou morrer Eu vou ficar usando o Galuf como o Healer aqui Morreu Meu, ela é muito forte, cara Não rola Beleza Beleza, Final Fantasy 5 Ai, o jogo nem avisa pra gente Então esse castelo é tipo muito nível alto, cara Ainda não dá pra fazer Provavelmente só daqui Há mais de um job Quando eu pegar outro job Eu volto aqui Eu vou sair desse castelo aqui, galera A gente se vê depois Fui Aqui tem os prisioneiros, né? Que a gente não tinha visto Eu sou o famoso ladrão lobo solitário Herói dos ladinos Que tal me tirar daqui? Olha Vou soltar o cara, vai Eita, nós Soltei o cara Tchau Mais uma fuga intrépida Do lobo solitário Ladrão Acho que te devo uma Valeu A gente acabou de soltar um bandido, galera Caramba, fiquei preso Ufa, tava só enferrujada Pensei que a gente ia ficar preso Ei, ajuda o irmãozinho aqui Que tal abrir essa porta? Vou abrir Soltei todos os bandidos Eita, porra Esse cara é maluco Melhor deixar ele preso Até mesmo um rei generoso É capaz de punir os malfeitores Ah, o cara não quer sair Beleza Aquele maluco bateu a cabeça E desmaiou O lobo vazou A gente soltou um bandido, cara Ah, somos piores do que ele Bom, eu vou fazer o seguinte, galera Vamos ir em direção àquele lugar lá Do qual o meteorito caiu E vamos encerrar o vídeo Quando eu estiver mais forte Eu volto aqui e enfrento a Shiva E aquela dungeon lá da água Porque eu... Ei, cacete Inimigo na porta do castelo Vamos lá Assim Caiu bem aqui, hein Bom, eu não vou nem checar A gente se vê no próximo episódio Onde a gente vai olhar esse meteorito E provavelmente derrotar aquela Shiva lá Ui Não vou te ouvir